Oi, 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 meus consagrados e consagradas, tudo bem com vocês? Meu nome é Rayane, eu sou a Jane, eu sou a Nicole, eu sou a Olga, eu sou a Ivã. É isso! E no vídeo de hoje vai ser um vlog! No vídeo de hoje eu vou gravar um dia comigo. É isso, acompanhe, hoje é sábado, o dia, acho que é dia 22, não sei, mas, né, já tive curso, que eu tive curso de manhã. Ai, peraí, que eu tô engasgada, calma aí. Pronto, vou te mostrar não. Mas é isso, gente. Aí eu vou gravar um dia comigo, eu já tive curso, eu não gravo porque eu assisto pelo celular. Gostem do vlog, deixem muito like, se inscrevam no nosso canal, é isso. Eu tenho que lavar minha túnica porque eu vou servir hoje. Na verdade, eu vou servir duas vezes. Porque assim, agora, 17h30 da noite, vai ter uma missa solene, eu vou servir. E minha túnica tá suja de turíbulo, eu sujei ela todinha. Mas tá chovendo e eu tô lascada porque eu deixo tudo pote com uma hora. Aí, enfim, aí depois tem vigília. Eu vou participar da vigília. Depois eu vou ter missa às 5 horas da manhã. Aí, isso não é mesmo de eu lavar. Mas vai dar tempo assim, na fé do senhor, que eu consigo secar esse negócio e ficar lindo. Gente, ontem eu fui do shopping e fiz umas comprinhas, né? Eu tô pensando em fazer um diário pra vocês. E é isso. De... Se der certo, né? Eu vou fazer um diário pra vocês. Eu ia gravar ontem pra vocês, mas eu falei, ah, não, deixa eu gravar outro dia. Né? É isso. Deixem muitas ideias de vídeos aí nos comentários. Inscreva. Deixem muito like. Esse aqui, gente, foi da minha surpresa que eu tive, sabe? Aí, pra não perder os bichinhos que eu fiquei com dó, eu coloquei tudo no meu guarda-roupa. Mas eu não sou fanática em Goizanato, não, tá? Goizanato é muito ruim, quebra o corpo. Eu gosto mesmo. Aí, eu fiquei com dó de jogar eles fora. Mas eu ainda tenho ali, que eu ainda fui com dó de jogar fora. E é isso. Pode ficar. Oi, oi, minha gente. Tudo bem com vocês? Já tomei meu banho. Já estou aqui, ó. Sentadinha, né? Irei me arrumar agora. Porque eu vou servir. Mas eu vou ir mostrando pra vocês. Até agora eu não mostrei muita coisa, porque eu não tava fazendo nada. A minha coisa que eu fiz foi dobrar as roupas. É, eu tomei banho. Eu tomei banho. Eu tomei banho porque eu tive que esperar ele secar, mas ele ainda tá molhado. Mas é isso, né? É isso. Eu vou mostrando vocês uma maquiagem. Bem simples, sabe? É porque aqui não mostro as minhas mãos mesmo. Tô cheia. Coragem, meu irmão. Coragem. Tem uma coisa que não tem a música, né? Se não tem a mão, mas eu tenho assim... Uou! É isso. É isso. Espera que não descubra. É isso daqui um pouco mais amarelado. Não tem muito. Não tem muito. Vou sim. Não está aqui. Não vou deixar o que eu não brother são de ninguém se espir tijd. Eu faço equilíbrio. E como eu não sou? De família. Dei, não tem muito. Não tem muito. Agora pedimos assim. Eu quero você colocar isso aqui de frente. Meu irmão. Quando você gosta. Está indo com o meu papo de mim. Ah, olha. Olha isso. Olha. Vou chorar. analyse. É? Ih, sabe o que eu tenho aqui? Eu posso ter o que eu tenho aqui no celular? Não tem muita coisa aqui? É isso que Б градinha! Eu posso ter o que é esta anti-bola? Em nosso atenção. é o a a a a Aqui. Assim ficou... Bonito! Hoje em dia ficou assim, meio feio, né? Mas eu não tinha conseguido fazer. Primo! Agora... Posso te dar um abraço? Cadê minha velhinha? Dois. É isso? Espero que vocês tenham uma. Gente, eu já cheguei aqui. Eu tô morrendo de vergonha. É isso? Depois eu vou mostrando mais pra vocês. Gente, eu esqueci de gravar uma volta pra vocês. Vocês acreditam? É agora que eu cheguei da igreja. Eu vou ter que fazer um pouquinho também. Pra mim que não tá. Porque... Tem que fazer aí, né? É isso. Agora eu acho que não vou gravar pra vocês porque tem música. Mas é isso. Eu deixo isso sem sol, não sei lá. Mas eu vou tentar gravar pra vocês porque eu esqueci completamente. Já gravou pra vocês. Me desculpem. Eu vou tentar gravar pra vocês. Eu tô assim. Peraí. Peraí. Eu tô assim. Peraí. Eu tô assim. Peraí. Eu tô assim. Peraí. So, durante doisgos e dois outros, vou colocar para vocês. Agora eu vou mostrar. À um pouco, depois vamos fazer isso. E então eu vou colocar no par cannon. E aí E aí E aí E aí E aí Eu já cheguei na igreja Só que eu tô tendo que subir aqui Deixar isso aqui tudo Misericórdia que vamos prender aqui dentro Eu não tenho nem essa linha Peraí Oi gente, a Ana tá me mandando mensagem Precisa aqui, gente Ai Gente, é um spoiler pra vocês Ai, querido acolher, o Espírito Santo seja a sua força Jennifer e a Ana da Pascão A gente vai passar no meio da Pascô É só da Pascô Ai, gente Cansei, viu? Você vai subir esse negócio Misericórdia A vida do pobre com o meu difícil Nossa, gostei demais. Que isso? Vamos lá. Eu tenho que fechar a mão aqui dentro. Não, eu não entro. Que susto. E a vergonha de sair gravando. Boa noite. Matheus, agora você tem que aparecer, hein? Ele falou pra fazer o vlog, não aparece? Vai, dá seu depoimento, fala da sua vocação. Vem cá, dá uma benção, Matheus, pra ver se sobe. Matheus, tem que fazer o cliente que sofre. Dá boa noite. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Deve quase cair, gente. Vem, Olga, dá boa noite. Ela tá bonita, ela. Olha como ela tá pomposa, gente. Ô, gente, Matheus não quer aparecer. É vlog? É vlog. Ai, eu vou aparecer no canal. Ô, coisa linda. Vem cá, coitada. Mas você, ó, você divulga pra eu ficar mais famosa, como você conhece todo mundo. Passa na rua e fala, ó, você é galerinha. Passa, escreve no canal. Chega no canal, chega no canal. É! 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 Bora! Bora! Vamos lá fora? Bora! Vamos lá fora? Bora! Bora! Você não parou ainda? Não! Eu preciso de iluminação pra poder ficar aqui. Vem gravar um vídeo comigo! Gente, é Gabi! A famosa, gente. É a famosa. Vem cá, agora eu vou gravar um vídeo, Gabi. Oi, gente. Oi, tudo bom, Luna? Aê! Êêêêê! Aum! Por que tá batendo palma? Eu também não entendi, mas eu tô batendo palma. Ninguém entendeu nada, gente. Gente, então, a gente aqui se apossou do canal da Rai. Ela agora, ela tá ajudando o pessoal aqui, ó. Ó, ela tá ali numa produção muito, né, rápido. É porque tem que entrar muita gente e vai ficar muita gente lá. Gente, que horror. A Rany trabalha demais, né? Ah, vamos ficar mais amada com ela. Demais, né? Ela tá fazendo propaganda falando os sabores dos calos. Mas assim, tá sendo muito bom a vigília. E aí, ó, já tem um vídeo pra postar. Tá sendo muito bom a vigília. Tá sendo muito bom a vigília. Tá sendo muito bom a vigília. Gente, eu cheguei em casa e meu cabelo. Eu não me acaso assim, assim. Mas é isso. Com um dólar. Vocês viram o quê, né? Vou editar a Thumb do canal, porque é sete horas domingo. E depois, se eu tiver terminado a tempo, eu vou servir. De nove mil, eu vou servir. Mas é isso. Eu não gravo muito a ver vigília. Mas eu gravo mais tipo na hora dos intervalos, eu também faço. Mas é isso. Espero que vocês não gostem até agora, né? Lá vamos lá servir. Não servir de manhã, mas eu tô servindo na hora de noite. Estou atrasada. Inclusive, um pouco. Eu, talvez. Mas é isso, né? A vida. Quando eu chego lá, eu gravo mais um pouco, que já finalizo. Tá? Eu acho que ficou bom o vlog. Acho que eu gravei nem muito, nem pouco. Mediano. Mas é isso. Eu tô fazendo biquíni de base na máscara. É isso. Bom, pessoal. Esse foi o nosso vlog, né? Espero que vocês tenham gostado. Tô finalizando já no outro dia. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Deixem muitas ideias de vídeos aí nos comentários. Deixem muito like. Inscrevam o nosso canal. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.